Ah Leandro, mas você só traz celulares da Xiaomi, iPhone, por que você não traz de outra marca? Se é isso que vocês querem, aqui está. Acabou de chegar aqui mais um aparelho celular do AliExpress, desta vez da marca Umidigi, e já está encomendado. Chegou, vou fazer um unboxing aqui para vocês, já vou fazer a entrega para o cliente. Claro, colocar já uma grana no bolso. Fala pessoal, tudo beleza? Leandro Constantino aqui falando com vocês. Sejam todos muitos bem-vindos ao nosso canal, o canal este que fala sobre importação, principalmente aí você que quer ter a sua renda extra, ou quem sabe até mesmo viver inteiramente da importação, como é o nosso caso hoje, galera. Então chegou aqui um aparelho da Umidigi, várias pessoas me falam, ah Leandro, você só traz unboxing repetido. Galera, eu trago mais os produtos que realmente eu importo e ganho dinheiro, certo? Então eu não trago um produto aqui que eu não venda para oferecer a vocês, quem sabe até fazer com que vocês comprem um produto que eu não vendo. Então eu mostro mais realmente produtos que eu compro para revender e que eu revendo, certo? Então acabou de chegar aqui, esse aqui foi por encomenda Umidigi X10. Inclusive galera, aproveitem o 11 do 11 aí, a promoção aqui está quase começando aí, no dia que eu estou gravando esse vídeo, porque esse aparelho aqui ele vai estar em promoção, vai sair mais barato do que quando eu fiz a compra aí na época do lançamento dele. Então aproveitei a época do lançamento, que por isso estava bacana, o cliente queria um aparelho que aguentasse mais, vamos falar assim, mais pancão, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, que seja mais resistente. Então esse aparelho aqui, ele tem IP68, né? Que é um grau de resistência algo muito bom. Só um aparelho de topo de linha praticamente vem com essas impermeabilização no aparelho. E também, gente, ele vem emborrachado na lateral, que aguenta queda. Então o cliente queria um aparelho desse que aguentasse o pancão, como a gente fala aqui no Nordeste. Então eu trouxe isso aqui, eu apresentei isso aqui para o cliente, o cliente achou interessante, disse, pode trazer que eu vou ficar com ele. Então chegou, e eu vou mostrar esse unboxing agora para vocês. Mas antes, lembrando, se você quer realmente viver inteiramente na importação e não tem a sua maquininha, adquirei já a sua maquininha Tom. Claro, aumentou os planos, aumentou a taxa, aumentou sim, mas continua sendo de longe a melhor para CPF no mercado hoje em dia. Então o link para você adquirir vai estar aqui na descrição do vídeo, e o melhor, com 10% de desconto. Então não deixa de comprar a sua maquininha agora mesmo, pelos links que estão na descrição. Então é isso aí galera, se você quer adquirir esse aparelho, quem sabe para seu uso próprio, ou até mesmo você experimentar uma outra marca, eu trago mais por encomenda essas outras marcas, por conta que não tem tanto mercado, mas são aparelhos de excelente qualidade, várias pessoas aí já sabem dessa marca, e tem vários aparelhos com excelente custo-benefício. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que foi declarado, vou deixar o print aí para você. Foi declarado realmente como cell phone, declarou o vendedor 39,99$, fazendo com que eu fosse taxado realmente em cima desse valor, então a taxa foi bem bacana, saiu em torno de R$150,00, ou foi até menos galera, se eu não me engano, mas eu vou arredondar aí para R$150,00, o valor da taxação desse aparelho. Como vocês podem ver aí também o final do código de rastreio, vocês vejam aí o tempo que levou, foi bastante rápido para chegar aqui até em minhas mãos, então já vou fazer a abertura dele agora para vocês. Galera, lembrando que eu vou deixar o link da loja do anúncio na descrição do vídeo, para caso vocês achem interessante, quem sabe até comprar um outro modelo aí, uma outra marca para testar, então aqui está. E o melhor de tudo galera, 11 do 11 vai ter aí o link na descrição para você pegar cupom de desconto da loja, você vai poder comprar, além com o cupom de desconto da promoção do 11 do 11, juntando com o cupom que o próprio vendedor vai fornecer com os links que estão na descrição. E também outra promoção, você vai poder ganhar fones de ouvido Bluetooth, smartwatches da UMIDIGI também, praticamente de graça. Link para você entender também, vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá, gente, vamos abrir aqui. De início aqui já dá para ver que a caixa é um pouco grande, gente, bem diferente aqui dos demais aparelhos. Olha só o tamanho da caixa, gente. Minha nossa senhora, é muito grande a caixa, viu gente? Olha só isso aqui, que as informações aqui atrás, que eu vou dar uma olhada aqui para vocês. UMIDIGI Bison X10, para ser mais exato, ele possui 64 GB de memória interna, 4 GB de RAM, vários outros aspectos aqui, que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Já já eu mostro um breve vídeo, certo? Para vocês verem aí, desse aparelho, como ele é, vamos dizer assim, parrudo mesmo, gente. Olha só aqui, deixa eu baixar a câmera aqui, para que vocês possam ver aqui, melhor, galera. Olha só, o aparelho vem assim, já vem algumas informações aqui na caixa, e olha só, gente, o celular realmente é parrudo, galera. Já peguei aqui, a gente já sente que o aparelho realmente, é aqueles aparelhos que é para durar muitos anos, gente. Um aparelho muito top, gente. Olha, as borrachas aqui na lateral, como eu falei para vocês, emborrachada, ele tem alguns botões personalizáveis, gente, que você pode cadastrar uma determinada função para eles, aqui tem uma, e aqui do lado também tem outro, bem bacana, na cor laranja. Impressão digital dele aqui também, no botão, gente, certo? O digital dele já é no botão, não é aqui atrás. Aqui atrás tem várias informações bacanas que eu mostro já para você. Aqui na tela, já vou mostrar para vocês que ele possui o LUP60, certo? Octa-core, o processador, uma super bateria, gente, realmente uma super bateria, de 6.150 mAh, a tela de 6.53 polegadas, a câmera principal de 20 megapixels, a câmera frontal de 8, proteção IP68 e IP69, rating, promete aí realmente ser duro na queda esse aparelho. Também tem microfones aqui, se eu não me engano, independente, dois microfones, e possui o Android 11 NFC, gente, um aparelho desse valor aqui, com NFC, você não vai encontrar em lugar, realmente, nenhum. É o seguinte, galera, aqui vem apenas a fonte, certo? O carregador aqui de 10 watts, deixa eu ver aqui se a entrada é tipo C, é sim, é a entrada tipo C aqui, né, do carregador, e aqui eu quero mostrar alguns detalhes para vocês, aqui vem um manualzinho também, olha só, waterproof, gente, mostrando aqui que realmente o smartphone, ele é, vamos dizer assim, aprovado, eu não gosto de dizer, afirmar, né, isso aí, mas ele realmente, ele é resistente a água, eu vou já mostrar um vídeo aí, da própria loja, da própria UMIDIGI, de propaganda do aparelho, o cara dentro da água aí, tirando foto com esse aparelho aqui, eu quero mostrar agora aqui mais, alguns detalhes aqui da traseira dele, que vocês podem ver aqui a câmera principal, né, primeira câmera aí de 20 megapixels, a segunda de 8, e aqui a terceira de 5 megapixels, essa aqui não é câmera, gente, olha só, isso aqui não é uma câmera, a gente pode até confundir, mas não é apenas o desenho, aqui tem, é, um orifício aqui de pressão, tem barômetro, e também aqui o flash, e aqui o microfone número 2 do aparelho, aqui tem os botões do volume, aqui como mostra na traseira do smartphone, aqui o botão power, né, que tem uma impressão digital, botão customizável, que você pode colocar determinada função para ele, e aqui também tem o segundo botão, e o alto-falante dele é aqui embaixo, ele não é um smartphone estéreo, mas para quem quer um smartphone aí, que aguente pancão, como a gente fala aqui, gente, olha só, muito bom, todo emborrachado aqui na lateral, como vocês podem ver, gente, todo na borracha, então realmente é um smartphone, para aguentar um bom tempo, gente, muito show de bola, agora eu quero passar para vocês, o referente aqui, o valor, quando eu fiz a compra desse, umidigi, Bison X10, isso aqui é o X10 normal, não é o Pro, de 64 GB, 4 GB de RAM, NFC, proteção contra água, IP68, IP69, isso, e muito mais nesse aparelho aqui, ele saiu para mim por, R$ 750, quando eu fiz a compra, foi taxado em torno de R$ 150, saiu para mim no valor total, R$ 900, eu vendi já para o cliente, já por encomenda, por R$ 1.100, já taxa, essas coisas, tudo por minha conta, então vou conseguir ter um lucro de R$ 200, já um valor aceitável, o valor no mínimo aí, que eu recomendo para você importar um produto, já contando com a taxa, é você ter um lucro aí, de no mínimo R$ 200, para realmente valer a pena, menos que isso, você deve pensar duas, três vezes aí, se realmente vale a pena você importar o aparelho, lembrando que na promoção do 1111, vai ter cupom da loja, você vai poder usar o cupom do 1111 também, que vai estar na descrição do vídeo, então coloca já no seu carrinho, esse aparelho aqui vai sair por pouco mais de R$ 600, durante essa promoção, então se você quer um aparelho desse aqui, usar, comprar para revender, fazer teste, link, tudo mais, vai estar aqui na descrição do vídeo, nós vamos ficando por aqui, vou deixar para você aí no final, um vídeo de apresentação desse aparelho aqui, ficamos por aqui, e acompanha o vídeo, e até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL